É gol, é gol, é futebol esporte show. É gol, é gol, é futebol esporte show. Já estamos de volta a futebol esporte show. Estamos no ar todo sábado, 1h45, e eu estou também durante a semana no Manchetes Noticidade na hora do almoço falando de futebol com o meu amigo Eduardo Barazal, hein? E olha, é o seguinte, agora uma matéria especial sobre aeromodelismo. É algo que exige muita concentração e muito esforço. A gente foi acompanhar uma galera aqui da região que se dedica muito ao aeromodelismo. Confira só. Quem trouxe para o Brasil os aeromodelos foi Soji Ueno. Primeiro o pessoal começou com um control, que é com cabo. O motorzinho é igual a esse que nós temos hoje, só que a carburação é diferente. E aí passou, o pessoal começou a fazer com rádio. E os rádios na época eram difíceis de você adquirir, porque os americanos e os japoneses é que lideravam. O aeromodelismo é um hobby que tenta trazer todo o funcionamento e a dinâmica dos aviões de verdade para réplicas menores. Através de réplicas que podem ser compradas ou até mesmo fabricadas em casa dentro do hobby, você consegue literalmente fazer com que esse aeromodelo tenha a capacidade de voar. Determinado tipo de avião, o planador, tem telemetria, você sabe a altitude, o vento, a térmica. E os outros aeromodelos de competição são mais sofisticados. As pessoas montam um avião, como o próprio nome fala, naftalina, aviões antigos para poder competir e trazem aqui para voar e fazer uma demonstração estática do avião. Categorias que são voltadas para o voo livre, que não tem praticamente eletrônica embarcada, categorias que usam motores a combustão, são a gasolina, o glow, categorias elétricas, e aí existe uma infinidade de categorias dentro do ramo de aeromodelismo. E essas categorias, logicamente, trazem aí a questão de competição entre os praticantes. Nós temos acrobacias que são de principiantes, que é o pessoal faz o oito, faz um tunô, faz o looping, faz uma perda. Esse daí é um voo normal. Agora tem o voo 3D, ele para o avião a um metro, meio metro, um centímetro do chão e fica com ele controlando. Já é um voo mais profissional. A pessoa tem que ter muito reflexo para fazer isso. Eu comecei com 10, 12 anos. Só faz 60 anos que eu brinco com isso. Comecei com o avião a cabo. Uma criança hoje, com 7, 8 anos, já está voando, já pode voar. É lógico que primeiro ele vai entrar num simulador de voo, num computador, e vai fazer todos os treinamentos. Aí ele vem para cá e faz um voo com um professor, um instrutor. E qualquer problema que tenha, já o instrutor, ele aciona um botão e pega no comando do avião. Hoje, para você aprender a voar e tal, mas 5 ou 6 aulas, dependendo da pessoa, do adulto ou da criança, ele já domina. Com 10 voos, ele já sola tranquilo. O aeromodelismo pode ser considerado como se fosse uma terapia, onde você traz benefícios desde uma fase de construção, onde você começa a entender qual o funcionamento, como você deve seguir as instruções de um determinado aeromodelo, fazer toda essa construção detalhada. Você construir o seu aeromodelo, isso é magnífico, porque você começa a fazer, começa a recortar as madeirinhas, começa a colar, alinhar, medir, e aí você vai vendo que você vai montando. E aquele sonho que você tinha de ter um aeromodelo lá na frente, você vai realizando esse sonho. Quando você vai voar um aeromodelo, você precisa ter concentração, um equilíbrio emocional. Ele necessita de responsabilidade para que você, num caso de acidente, não traga nenhum problema para terceiros. Além, logicamente, da família que você acaba criando no ambiente, que são as amizades. É um ambiente onde você aprende muito com os colegas. Isso é muito gratificante, é muito interessante. Quando você vem para cá e vem voar, você esquece de tudo. Você pensa pura e simplesmente em voar. E isso é uma excelente terapia para a gente. Que legal, hein? Está vendo? Tem que ter esforço, dedicação. Ali, a concentração mental, algo difícil para caramba, né? Ficar no estado presente, no aqui, no agora. Show de bola! Aeromodelismo para você aqui no Futebol Esporte Show. Olha só, Aline. Difícil, hein? Bacana, né? É mesmo. Muito legal, viu, Marcel? Exige mesmo, né? Muita concentração, muita determinação ali. Que categoria, fera. Mas agora, nem concentração, nem determinação, nem nada. Relojão estourando, encerrando o programa. Aline, está nisso. Obrigado. Até sábado que vem, hein? Obrigada, Marcel. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Que categoria. Obrigado demais pela sua audiência, viu? Fera, abraço, valeu. Tchau. O juiz apigou, é bola rolando. Time de primeira, só fera jogando. Com Marcel Capretes no comando, liderando. Notícia, cultura e muita informação. Está de parabéns, é tu que brilha, meu irmão. Aqui chandando rap, rimando na TV. Mandando papo ré diretamente pra você. Porque é gol, é gol, é futebol, esporte e show. É gol, é gol, é futebol, esporte e show. É gol, é gol, é futebol, esporte e show. Show de bola, é futebol, é futebol, é futebol. Só tem fera, parece uma riqueza.